Sr. Primeiro-Ministro, esqueceu-se dos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, chegou a um ponto da sua governação que o que lhe interessa é exclusivamente discursos retóricos sobre segurança e, neste caso, sobre a política do medicamento. Sobre os portugueses, nem uma palavra, nem uma solução, nem uma medida. Sr. Primeiro-Ministro, repito, demonstrou hoje a sua insensibilidade social relativamente aos problemas dos portugueses. Ficou claro como nunca.